Dois taxistas, sublinhar para interpretar, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras diferentes, de maneiras distintas. Pedro, preste atenção, utiliza a função f de x, f de x igual a 2,8x mais 4,50. Por exemplo, Aurélio utiliza a função g de x, g de x é igual a 3,20x mais 3, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 quilômetros e fez o orçamento com os dois, assinale a alternativa correta. Então, através do método dos 50, o método das marcações, ficou muito claro para a gente que há um probleminha sobre função do segundo grau. Por quê? Tanto a função f quanto a função g tem como lei de formação uma equação do primeiro grau. Então, eu já sei que tanto a f quanto a g são funções do primeiro grau. Então, beleza, eu já sei que há um probleminha sobre função do primeiro grau. Beleza. Agora, continuando a interpretar ali a questão. Estou interpretando a questão, estou analisando. É uma questão de função do primeiro grau, beleza. E o que ele está querendo aí na questão? Ele está querendo comparar os dois orçamentos. Aqui, ó. Márcia fez dois orçamentos. Então, ele quer comparar esses dois orçamentos para uma corrida de 8 quilômetros. Então, ficou fácil. O que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o valor cobrado pelo Pedro. Vou colocar aqui, ó. Pelo Pedro. E depois, eu vou encontrar o valor cobrado pelo Aurélio. Como é que eu vou descobrir o valor cobrado pelo Pedro? Eu vou usar a função do Pedro. Qual é a função do Pedro? É a função f de x, ó. f de x, tá ali, ó. É igual a 2,8x mais 4,50. E ele falou que o x, ó. Representa a quantidade de quilômetros rodados. Então, é uma função, né? Se eu tenho o valor de x, eu consigo obter o valor da corrida. Então, como a Márcia quer saber o orçamento para uma corrida de 8 quilômetros, o que eu vou fazer? Aonde tem o x, eu coloco o 8. Então, vai ficar ali, ó. f de 8, ó. É igual a 2,8x8 mais 4,50. É só você lembrar do mantra MPP. Função rima com substituição. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Então, o x não é o quilômetro rodado? Então, eu vou colocar o 8 aonde? No lugar do x. Então, aonde tem x, eu coloco o 8. E fazendo essa continha, eu tenho o orçamento com o Pedro. Eu tenho o valor da corrida com o Pedro. Aí, virou matemática básica, ó. Zero trauma. 2,8x8. Isso aí vai dar 22,40. Isso aí vai dar 22,40. 22,40 mais 4,50. Isso aí vai dar 26,90. Então, esse seria o valor da corrida se ela fosse com o Pedro. Agora, eu vou fazer um raciocínio análogo, só que com o Aurélio. Beleza? E depois eu vou comparar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o Aurélio. Qual é a função do Aurélio? É a função g de x. Então, g de x é igual a 3,20 vezes x, mais 3. É isso? Qual é o bizu? Função rima com substituição. Eu não quero saber o valor para 8 quilômetros. Então, aonde tem x, eu coloco 8. Vai ficar g de 8 igual a 3,20 vezes 8, mais 3. Aí é matemática básica. 3,20 vezes 8, isso daí vai dar 25,60. Mais 3, vai dar 28,60. Então, esse é o valor cobrado por Aurélio. Então, comparando um valor com outro, ficou muito claro para a gente que é melhor ela ir com o Pedro. Porque é o mais barato. Então, ela indo com o Pedro, ela vai economizar quanto? Vamos lá, vou colocar aqui. Economia. Economizar. Quanto é que ela vai economizar? Vou abreviar aqui. Economizar. Economizar. Então, ela vai economizar. Aí, eu vou diminuir. Então, eu vou diminuir. 28,60 menos 26,90. Isso aí vai dar 1,70. Então, ela vai economizar 1,70. Beleza? Aí, eu vou olhar aqui. Letra A. Opa! Curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!